Váqueiro também ama, váqueiro também chora Quando sua mara da rua as coisas vai embora Váqueiro também ama, váqueiro também chora Váqueiro quando bebe chora Váqueiro não sofre por amor, tá mentindo Váqueiro também tem coração, que sofre e chora por uma paixão Váqueiro também é iludido Um copo de cerveja ao seu lado Vindo as fotografias do passado Lembrando dos momentos que ficou guardado Pois é, e olha o que destino me reservou E eu aqui sofrendo por amor Porque você me deixou Váqueiro também ama, váqueiro também chora Quando sua mara da rua as coisas vai embora Váqueiro também ama, váqueiro também chora Váqueiro também bebe e chora Váqueiro também ama, váqueiro também chora Quando sua mara da rua as coisas vai embora Váqueiro também ama, váqueiro também chora Váqueiro quando bebe e chora Quem foi que te falou Que vaqueiro não sofre por amor Tá mentindo Vaqueiro também tem coração Que sofre e chora por uma paixão Vaqueiro também é iludido Um copo de cerveja ao seu lado Vem das fotografias do passado Lembrando dos momentos que ficou guardado Pois é, mas olha o que o destino me reservou O meu aqui sofrendo por amor E por que você me deixou Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora E quando sua amada arruma as coisas vai embora Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Vaqueiro quando bebe e chora Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora Quando sua amada arruma as coisas vai embora Vaqueiro também chora, vaqueiro quando bebe e chora Vaqueiro também ama, vaqueiro também chora E aí galera do Youtube, se você gostou desse vídeo não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação para receber vídeos futuros. Estúdio 7 é 10!